Eu cumprimento a todos os meus irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje eu quero fazer uma oração especial por sua família, por seu casamento, por seus filhos, seu esposo, sua esposa, mãe, pai, parentes. Uma oração especial por todas as famílias. Você precisa receber esta oração, portanto, fique até o final deste vídeo, até o final desta oração poderosa, no nome de Jesus. Se você deseja, compartilhe este vídeo, esta oração para os seus amigos, para os seus familiares, com certeza será uma bênção na vida deles. O inimigo, ele luta contra as famílias 24 horas. Satanás, ele não quer ver as famílias unidas e felizes. O alvo do inimigo é a família. Porque Satanás sabe que se ele destruir a família, ele destrói toda uma nação. Se ele colocar o pai contra o filho, o filho contra o pai, a esposa contra o esposo, o esposo contra a esposa, automaticamente, a família vai ser destruída e a nação será destruída também. A família é a coluna que sustenta todas as nações. Uma família na rocha, na presença de Deus, é uma família invencível na presença do Senhor. Nós podemos ver o exemplo de Jó. A Bíblia diz que o inimigo, pela permissão de Deus, destruiu a família de Jó. Deus, por sua vez, deu em dobro tudo aquilo que o inimigo roubou da família de Jó, roubou de Jó. E Deus fará o mesmo na sua vida. Tudo aquilo que o inimigo tentou roubar, ou quem sabe até mesmo roubou de você, Deus te dará em dobro. Por que Deus não perde peleja e batalha para Satanás? Deus vai abençoar a sua família e nós vamos fazer a oração da família. Vamos pedir para que o Senhor proteja as nossas famílias, as nossas casas. Vamos pedir para que Deus prospere as nossas vidas. Que todo o espírito de divórcio que quer destruir os casamentos, possa ser repreendido no nome de Jesus. Que tudo aquilo que tenta destruir as famílias, Deus possa neutralizar. Mas antes de orar, permita-me deixar uma palavra de fé, de esperança e de vitória para a sua família. A Bíblia fala na primeira carta que escreveu Paulo a Timóteo, no capítulo 5 e no verso 8. Diz assim, Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos seus familiares, este tal negou a fé e é pior do que o ímpio. Se você, se nós, deixamos de cuidar dos nossos familiares, da nossa família, Nós somos piores do que o ímpio. Por isso, precisamos guardar, proteger e zelar por nossas famílias. Sempre que puder, convide o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Para fazer uma oração dentro do seu lar, faça um culto na sua casa. Faça um culto de gratidão no seu lar. Isso é muito bom para a saúde espiritual da sua família. Olha, escute bem, um casal que tem a presença de Deus, o diabo não coloca suas patas sujas nesse casal. Quer um casamento abençoado? Ore junto com seu esposo. Ore junto com a sua esposa. Tire um momento para vocês dois orarem juntos. Ler a Bíblia juntos. Ouvir uma pregação juntos. Convide o seu esposo para ouvir essa oração. Convide a sua esposa para escutar esta oração. Reúna a sua família, os seus filhos, para nós orarmos juntos. É muito importante que nós venhamos unir as nossas orações. Unir a nossa fé para juntos orarmos ao Senhor e pedirmos a Deus a prosperidade, a bênção, a paz, a felicidade, o amor em nossas casas e em nossas famílias. Que a nossa casa seja um pedacinho do céu. Que a nossa casa seja a representação do céu. De tal maneira que quando alguém entrar na sua casa vai sentir uma paz na alma. Sabe por quê? Porque a presença de Deus vai inundar a sua família. A presença de Deus vai estar na sua casa. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus tinha anunciado um dilúvio sobre a terra. Deus iria destruir a terra. E através de Noé, Deus iria reconstruir o mundo. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 7. Diz assim, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Ou seja, quando o dilúvio veio sobre a terra, Noé recebeu a revelação para construir uma arca e salvar a sua vida e a vida da sua família. Noé, junto com seus três filhos e a sua esposa e as esposas dos seus filhos, entraram dentro da arca. O dilúvio veio sobre a terra, porém a família de Noé escapou da morte. O que isso significa? Significa que quando a família está dentro da arca, o dilúvio, as provas, as tentações, as lutas da vida, pode soprar contra esta família, mas a família dentro da arca será preservada por Deus. Coloque a sua família dentro da arca e o dilúvio da vida não destruirá a tua casa, não destruirá a sua família. Precisamos sempre estarmos na presença de Deus. Um casal e uma família que tenha a presença de Deus jamais cairá, jamais perderá, jamais desfalecerá diante das lutas e das provações. A Bíblia diz, no livro de Josué, no capítulo 24 e no verso 15, Josué disse assim, Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa parte do versículo 15 do capítulo 24 de Josué é muito bonita quando Josué faz esta declaração. Josué diz ao povo, olha, se vocês querem servir a outros deuses, se vocês querem estar distantes de Deus, é problema de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir essa frase comigo? Uma casa que serve ao Senhor é uma casa imbatível, é uma casa inabalável. Jesus contou uma parábola de duas casas, uma casa que estava firmada na areia e outra casa que estava firmada na rocha. O vento e a tempestade soprou contra essas duas casas, e a casa que estava firmada na areia caiu, e a casa que estava firmada na rocha permaneceu de pé. Isso significa que, quando uma família está na areia, o que significa areia? Quando uma família está desleixada, distante da presença de Deus, quando uma família não tem o bom hábito de orar juntos, de buscar a presença de Deus juntos, Esta família cai, esta família perece, mas quando uma família está na rocha, está na rocha que é Cristo, quando uma família busca a presença de Deus, o vento pode até mesmo soprar, mas esta família permanece de pé na presença de Jeová, e a vitória é garantida. Existem muitas famílias que são destruídas, porque não estão na rocha, mas toda casa, toda família que está na rocha, o diabo não toca, o diabo não entra, e se por acaso Satanás bater na porta da tua casa, deixe Jesus atender, e o inimigo vai fugir por sete caminhos tortuosos. Ei, a tua casa, a tua família é de Jeová. Deixa eu repetir, a tua casa, a tua família é de Jeová. Teu pai, a tua mãe, os teus filhos, teu esposo, a tua esposa, está nas mãos de Deus, e nada e nem ninguém tocará na tua família, no nome de Jesus. Pois a palavra de Deus nos diz no Salmo 91, mil podem cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, e nem praga alguma chegará na tua casa, no nome de Jesus. Diga assim comigo, a minha casa está protegida na rocha, a minha casa está segura em Deus, a minha casa está firme na rocha que é Jesus Cristo. Por esta razão precisamos, sempre, buscarmos a presença de Deus juntos. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que se deve andar, e crescendo ela, não se desviará deste caminho. Se você ensina o seu filho, desde criança, a buscar a presença de Deus, se você ensina o seu filho, desde criança, a amar a Jesus, amar a Deus, tenha certeza que quando o seu filho crescer, ele será um grande homem de Deus. Eu não estou dizendo que você deve forçar o seu filho a ler a Bíblia, forçar o seu filho a fazer alguma coisa. Não é por força e nem por violência. A Bíblia nos mostra que é pelo Espírito Santo. Há um ditado que é uma grande verdade, que as palavras ensinam, mas a conduta arrasta. Ou seja, se você pede para o seu filho orar, mas ele nunca te viu de joelhos orando, ele nunca vai ter um exemplo dentro de casa. Por isso que os pais precisam ser exemplo para os seus filhos. Se os pais buscam a presença de Deus com sinceridade, os filhos verão o exemplo dos pais, e quando eles crescerem, eles lembrarão deste exemplo. Por isso que nós temos que ser exemplos de vida para os nossos filhos, para os nossos familiares. Você que é pai, você que é mãe, você precisa ser um exemplo para os seus filhos, para que eles contemplem a glória de Deus em vocês. Por isso que todo casal não podem brigar, não podem discutir na frente dos filhos. Chame particular e resolva o seu problema com o seu esposo, com a sua esposa em particular, e não na presença dos seus filhos. sempre dando um exemplo para os seus filhos, para que quando eles crescerem e se tornarem adultos, eles possam também lembrar. A minha mãe e o meu pai eram exemplos de homem e mulher de Deus para mim, e eu seguirei este exemplo. Então, meus irmãos, família é projeto de Deus. Família está no coração de Deus. O único que quer ver as famílias sendo destruídas é Satanás. Mas o inimigo tem dois trabalhos. O primeiro trabalho do inimigo é de se levantar. E o segundo trabalho do inimigo é de cair. E ele cai por terra hoje contra a sua família. Se o inimigo planejou algo contra a tua casa, contra os teus filhos, contra o teu casamento, contra a tua família, contra os teus pais, contra a tua vida, todo o plano das trevas está sendo repreendido agora no nome de Jesus. Deus é o escudo da sua família e nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua casa. Sabe por quê? Porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Não vai faltar paz na tua casa. Não vai faltar alegria na tua casa. Não vai faltar felicidade na tua casa. Porque a presença do Espírito Santo entra agora dentro do teu lar, fortalecendo a tua família, fortalecendo os teus filhos, fortalecendo o teu casamento no nome de Jesus. Coloque nos comentários os nomes dos seus familiares. Pai, mãe, irmãos. Coloque nos comentários o nome do seu esposo. Coloque nos comentários o nome dos seus filhos. E vamos agora, nesse momento, unir a nossa fé. Vamos, nesse momento, unir a nossa esperança. Vamos unir as nossas orações e vamos fazer uma oração agora. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Se concentre com Deus. E vamos apresentar as nossas famílias diante do altar do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai Eterno, Criador dos céus e dos confins da terra, aqui na tua poderosa presença estamos, porque confiamos no teu amor e no teu poder. Deus, tu és um Deus de família. Tu és um Deus de unidade. Tu és um Deus de união. E eu quero te pedir, Senhor. Traz para esta família, união. Traz para esta família, paz, amor, alegria, felicidade e fidelidade. Deus, eu apresento a todos os casamentos. Vem abençoar. Vem proteger e prosperar. A todos aqueles que estão solteiros. Eu já te peço a tua bênção sobre a vida deles. Senhor, os solteiros precisam compreender também que eles possuem uma família. Possui pai e mãe. Possui irmãos. E eu te peço a tua bênção sobre a vida da família dos solteiros. E que tu possa abençoar para que eles consigam construir uma futura família na tua presença. Senhor, eu apresento a todos os casais. Vem repreender toda a confusão, todos os ciúmes. Senhor, no nome de Jesus, traz paz para os casamentos. Deus concede sabedoria para as mães educarem os seus filhos. Concede sabedoria aos pais para educarem os seus filhos. Concede sabedoria para a esposa, para tratar bem o esposo. Concede sabedoria ao esposo para tratar com amor e bem a sua esposa. Venha abençoar os relacionamentos. Venha abençoar as famílias na terra. Com a tua bênção especial, Senhor. Deus, assim como Noé, guardou a sua família na arca. Nós guardamos as nossas famílias na tua presença. Deus, no nome de Jesus, o teu Filho amado, abençoa a vida financeira das famílias. Deus, toda crise financeira que esta família esteja passando, traz a solução, traz a resposta, traz a sabedoria para conduzir, Senhor. Traz a tua bênção sobre a vida financeira desta família. Nós te pedimos com toda a humildade. Nós te pedimos com toda a nossa fé a tua bênção nos lares. Senhor, que esta casa seja um pedacinho do céu. Senhor, que esta casa seja conhecida como casa de Deus, como casa de oração. Espírito Santo, dá verdade a esta mulher que está triste porque o esposo quer se divorciar. Deus, vem restaurar esta família que está prestes a quebrar. Esta família que está prestes a desfalecer. Reconstrói, restaura e traz a tua paz e a tua bênção no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos a tua providência, a sua bênção nas famílias. Nós apresentamos a todos os pedidos de oração. Vem abençoar, vem trazer a tua paz, a tua prosperidade. Vem trazer a solução nas famílias. Glorifica, Senhor, o teu nome. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diga assim, a minha família está nas mãos de Deus. A minha família é uma bênção. A minha família, profetize, profetize com fé. A minha família é uma bênção. A minha família está na rocha que é Cristo. A minha família é próspera. A minha família é de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer, mas irmão, eu estou passando uma crise na minha família. Mesmo assim, diga. A minha família é uma bênção no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque as palavras têm poder. Diga que o seu esposo é uma bênção. Diga que a sua esposa é uma bênção. Diga que os seus filhos é uma bênção. Profetize a bênção no seu lar, no seu casamento. Profetize a bênção de prosperidade na sua família. Porque as palavras têm poder. Quando nós abrimos a boca e profetizamos aquilo que ainda não existe, automaticamente Deus recebe essas palavras e concretiza aqui no mundo físico. Então, no momento que você diz que a sua família é uma bênção, que a sua família é próspera, nesse exato momento, estas palavras chegam no mundo do Espírito e se concretizam no mundo material. Então, diga. A minha casa, a minha família é uma bênção. A minha casa e a minha família é próspera, unida e abençoada por Deus. Amém? Então, meus irmãos, vamos ficar firmes com Jesus. Vamos ficar firmes na palavra e na oração e na fé. Reúna sempre a sua família e façam a oração juntos. Tá bom? Vou ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para um familiar seu. Compartilhe esse vídeo para um amigo, para uma amiga. Convida eles para entrar aqui no canal e se inscrever no canal. Vai ser uma bênção para a família dos seus amigos. Que todas as famílias sejam abençoadas com esta oração. Que Deus te abençoe poderosamente, de forma especial. Um grande abraço do seu amigo, pastor Bruno Souza. E que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E lembre-se, você e a sua família nasceram para vencer e viver toda a promessa de Deus. A Toa do Senhor esteja com hoje. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.